Música Vamos bater um papo com o prefeito de Epitácio Holândia, André Assen. Prefeito, muito boa noite. Boa noite, Alain. Obrigado mais uma vez por estar no seu programa. Prazer. É nosso, prefeito. Uma vez que o senhor esteve aqui há cerca de um ano, a gente conversava um pouquinho sobre política, já se debatia naquela época essa possibilidade da oposição lançar apenas um nome, uma candidatura única. Também já se falava em outros nomes da oposição para concorrer com o governador Tião Viana. E passados aí esses 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, da nossa última conversa, prefeito, Márcio Bittar conseguiu aí unir oito partidos, que podem chegar a 11, com a provável vinda da deputada federal Antônia Lúcia e seus três partidos para essa aliança. E incluindo, inclusive, aí incluindo, inclusive é ótimo, né? Incluindo PSDB, PMDB e o PP. Os três grandes partidos hoje do bloco de oposição. Com isso, Márcio Bittar fortaleceu aí seu grupo. O prefeito, André Assen, é do PSDB. Prefeito, o senhor continua tocando naquela tese, defendendo aquela tese de que a oposição deveria estar unida a lançar apenas uma candidatura? Lá nós tivemos, em 2010, uma resposta do povo, da população nas urnas, na qual toda a população praticamente se uniu, ficou 50%, 50%. Uma eleição ali que foi decidida por pouco mil, salvo-vigando, 1.500 votos. E ali foi uma campanha que o povo abraçou. A campanha para o governo. Para o governo em 2010. Foram 4.700 votos. Poucos votos. Se você dividir, dá um total inferior, porque você foi derrotado, você pega 2.000 e poucos votos, dá um total de 2.000 e poucos votos para você. E hoje, com a eleição de 2012, a oposição alcançou a maioria das prefeituras. Elegei a maioria das prefeituras. Mas eu sempre digo que o povo acriano é um povo que sabe escolher. É um povo que tem decisões certas, corretas, coerentes. No entanto, foi demonstrado em 2010 e repetiu em 2012 com a maioria das prefeituras da oposição. Mas a análise tem que ser maior, porque nós temos que preparar... Quando se fala em oposição, que eu sempre discordo do nome oposição, eu sempre trago o nome de um grupo político, uma aliança política, que venha com propostas, que tenha realmente... Venha apresentar à população do Acre o que pretende e ouvir o que a população pensa. Porque não pode só você lançar a sua candidatura a governo, a prefeito, quer que seja, qualquer cargo eleitivo, que seja que você vai concorrer. Nós temos que ouvir a vontade popular, o que o povo está pensando, o que ele pede. Por exemplo, ontem eu estava, desde ontem, em Rio Branco, conversando com vários taxistas aqui em Rio Branco, e o mesmo sentimento está no Juruá, o mesmo sentimento está no Alto Acre, e o povo pedindo a unidade da oposição, pedindo que a oposição se una. Mas eu sempre tenho dito, além da unidade, nós temos que apresentar uma melhor forma de governo. Temos que planejar o que o povo pensa, ouvir nos bairros, nas casas, no interior do Acre. E isso tem que ser feito. Eu acredito ainda que tem que ter unidade na oposição, para que possa, sim, ouvir as cabeças pensantes, as pessoas que pensam, mas, acima de tudo, a nossa população, e apresentar a melhor forma de governo. E hoje, o PSDB, encabeçando hoje a chapa de candidato a governo do Acre, com o Márcio Betá, que hoje temos oito partidos, podendo vir, já está confirmado, só foi adiada a vinda da Antônia Lúcia, que está confirmada a vinda da Antônia Lúcia, estivemos também, reunimos em Brasília, e ela confirmou a vinda para o grupo, juntamente, e aumentando para 11 partidos, e acreditamos que agora nós temos que começar a ouvir a população. Por exemplo, eu tenho conversado muito no Alto Acre, com o nosso povo, e em toda a região estivemos também no Juruá. Então, acredito que o Márcio Betá hoje, como pré-candidato, preparado para concorrer às eleições, outros nomes da oposição também lançaram seus nomes, mas nós temos que escolher e ouvir a vontade nas ruas do povo. Tem que escolher o melhor candidato, quem o povo está pedindo. Aí entra a estratégia da oposição. Segundo o Datafolha, que é um instituto de pesquisa bastante rígido, e o próprio Ibope, que fizeram levantamentos em nível nacional, o governador Tião Viena seria o único governador do PT no Brasil inteiro, que, segundo os dois institutos, teria mais facilidade para se eleger, com vistas à sua aprovação popular, aos números da aprovação do governo. Ponto. Qual é a estratégia da oposição para fazer frente ao favoritismo do governador? Eu volto lá em 2010. 2010 era um cenário, qual concorria às eleições, salvo engano, o governador aparecia com quase mais de 70% de avaliação. É, o Binho tinha entre 60% e 70% de aprovação. E o Tião também, quando iniciou-se as pesquisas, o Tião Viena também, quase esse patamar de 70%. Encerrando a eleição, não deu nem 1% de diferença dos votos. Em meio por cento. Em meio por cento, em torno disso. Só que agora é uma nova eleição, são novos programas de governo. Mas aí a oposição tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma estratégia, mas naquela eleição nós não tínhamos também, e hoje nós temos uma candidatura forte à presidente da república, que é o próprio Aécio Neves. E naquela eleição, o próprio prefeito Wagner Salles chegou a dizer, se eu imaginasse, ele usou esse termo, que esse é abestado, se referindo ao Bocalon, até de uma maneira jocosa, brincando, teria essa votação inteira, eu teria feito melhor o meu trabalho no Juruá. Faltou essa articulação? Você faltou, Alan, e de que forma? O próprio Wagner não acreditava na eleição do Bocalon. Como as pessoas não acreditavam, como se diz o grande, que é o alto, os pensadores da oposição, os grandes políticos. E naquele momento o povo abraçou aquela eleição do Bocalon. Mas não foi o nome Bocalon, foi o povo que queria e tinha um sentimento de mudança, queria a alternância de poder, como veio e deram agora em 2012 nas eleições municipais. E agora o sentimento também continua. As eleições em Rio Branco, por exemplo, para prefeito, foi eleição também decidida por um mínimo de votos. Então acredito que a população está esperando e espera que tenha unidade. E com essa unidade que vem realmente ser apresentada uma forma de governo. Agora, para que haja unidade, tanto Bocalon quanto Petecão e Márcio Bittar, dois aí vão ter que ceder. O senhor acredita que o nome de Márcio Bittar é o melhor nome? Até porque é do seu partido. O senhor chegou a conversar com Petecão ou com Bocalon para ouvi-los? O senhor, como prefeito de uma importante cidade, para saber se há essa possibilidade de alguém desistir para compor e, enfim, ter um candidato único? Nós temos feito além. Nós vamos reunir os prefeitos de oposição, vamos convocar os pré-candidatos que estão, porque o Márcio desponta nas pesquisas de oposição, mas nós vamos ouvir a todos. E acreditamos que os prefeitos, a conjuntura, é importante ouvi-los. E o Bocalon, que nós apoiamos, que nós estivemos juntos também, que veio para a candidatura também em 2012 de prefeito, eu acredito que ele tem que vir para a unidade. Ele tem que ouvir... Qual seria a saída do Bocalon? Candidatar-se a Senado, a deputado federal? A saída, o meu ponto de vista, eu, André, prefeito de deputado Solange, eu entendo que o Bocalon teria que ser candidato a deputado federal, buscar a eleição de deputado federal e fazer um planejamento para o futuro político dele. Em relação ao Petecão, ele tem um mandato de senador, tem mais quatro anos de Senado, tem que pensar, trazer a unidade, e ele como senador da oposição, o qual foi eleito pelo povo do Acre, ele teria que chamar os partidos de oposição, convocar os prefeitos e decidir, agora eu vim para ajudar, eu quero sentar e vamos discutir, eu vim aqui para que nós possamos unir a oposição. Então, Petecão também, em sua opinião, teria que abrir mão da sua pré-candidatura? Teria que abrir mão da candidatura, e nós temos uma candidatura do Gladys, a senador da República. Pois é, que seria a candidatura jovem, uma candidatura única também de oposição, que é o Senado federal, que vem nas pesquisas despontando muito bem, o Juruá com muita força, o Alto Acre desponta muito bem, e nós acreditamos que essa é a melhor chapa, a melhor unidade. E depois os partidos sentariam e escolheriam o vice-candidato a governador. É aí que entra o grande tema hoje. Henrique Afonso estava pleiteando a vaga de vice na chapa com Márcio Bittar. Houve, durante a semana passada, uma reviravolta nesse processo. O PMDB bateu o pé de se o vice é do PMDB. Citou-se até o nome de Eliane Sianzic, tem o nome aí de Wagner Salles, da deputada Antônia Salles, esposa do prefeito de Cruzeiro do Sul. E o senhor, qual o melhor nome para vice de Márcio Bittar? Meu ponto de vista, como hoje eu entendo que o melhor vice para Márcio Bittar é Henrique Afonso. Por quê? Porque o Henrique, além de ter vindo da Frente Popular, independente, nós temos visto o discurso, o Henrique é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que tem se preparado, é um parlamentar atuante na Câmara Federal, e nós acreditamos, eu, André, que Henrique seria o melhor nome para compor a chapa. O senhor acha que ele também atrai o público evangélico para a campanha de Márcio Bittar? Com certeza, além do público evangélico, nós trazemos o Juruar com muita força, e o Alto Ar, que tem crescido, muito desenvolvido, e o sentimento que nós tivemos também com o Henrique, e o povo, ouvindo o Henrique nos encontros, o povo da nossa região, ficou muito feliz pelas propostas apresentadas. Mas eu acredito, Alain, que nós temos que ter uma candidatura que apresente para o povo acriano, porque não dá mais, nós temos visto, por exemplo, os estados como Rondônia, estados vizinhos, um desenvolvimento muito grande, e o Acre, o próximo candidato, por exemplo, seja o Márcio, que é o Márcio, que é o que está despontando mais para a oposição, tem que sentar e ouvir a população, tem que ter um plano de governo que a população participe dele, que ouça a população, porque o Acre, por exemplo, nós temos a mesma quantidade de deputados federais e senadores dos grandes estados, e nós somos só 22 municípios. Na verdade, o Acre tem oito deputados federais, e os grandes estados, como São Paulo, tem 70. Mas, por exemplo, você pega Paraná, você pega Minas Gerais, você pega, tem a maioria, mas os outros estados que são maiores do que o Acre, tem praticamente o mesmo número de parlamentares, mas o número de municípios é bem maior, e nós só temos 22 municípios no nosso estado, com a capital. Então, acredito que o Acre tem que despontar mais, ele tem que trazer, realmente, condições para a nossa sociedade, para o nosso povo. Os municípios, hoje, precisam de investimento na área de indústria, na área comercial. Nós precisamos trazer uma alternância para que possamos, juntamente, buscar o homem do campo, a zona rural, que é o subdesenvolvimento total, hoje, a agricultura, é a pecuária. Então, nós temos que fazer uma forma de governo que ouça a população. Uma fonte minha muito séria, uma fonte fidedigna, me diz o seguinte, Petecão já teria rompido com o Bocalom, por conta de Bocalom ter convidado o Henrique Afonso para ser o vice dele, de Bocalom. O senhor está sabendo dessa história? Há rumores que há rompimento, o Bocalom, segundo informações, nós ouvimos, que convidou o Henrique, mas eu acho que é muito cedo. Mas eu acho que está ficando tardio para também definir a chapa da oposição. É, porque a Frente Popular já definiu tudo. Já definiu a chapa e a oposição terá que definir a sua chapa, no máximo, depois deste feriado agora, definir a sua chapa, se não tiver, se lançar várias candidaturas, mas que defina, não definimos até hoje a chapa. Se tem oito partidos, se vier mais três, que Antônio Lúcia confirma que vem, faça-se o chapão para deputado federal, organiza a chapa de deputado estadual, e traz e apresenta para a população a chapa majoritária, porque o povo não pode mais esperar, e depois disso, Alain, começará o início das eleições, os candidatos vão ter que apresentar, vão ter que ouvir a população, e o governador Tchelviana já vem desde o ano passado, ele está em campanha, ele está, como se diz, o governador está entregando suas obras, ele está, acima de tudo, visitando os municípios, e a oposição até agora não se decide, então ela tem que se decidir. Mas com tudo isso, além da decisão da oposição, ela tem que apresentar uma forma de governo. A sua prefeitura tem recebido recursos do governador Tchelviana, o senhor até me falou, Alain, tem uma excelente relação com o governador, como é que está essa relação hoje? A relação no ano passado, uma relação muito boa no início do mandato, nós fizemos algumas reivindicações, o governador atendeu, mas depois, quando houve a decisão que eu continuaria no PSDB, que tem o meu partido, qual foi eleito, que era muito prematuro, e continuei no meu partido, no PSDB, e as relações não tiveram mais relação nenhuma com o governo, fizemos reivindicações, temos algumas parcerias, mas até agora não fomos atendidos. E eu quero dizer, Alain, que tem que esquecer a parte partidária. Nós não podemos envolver partido com sociedade. Eu fui eleito prefeito de Epitacolândia, governador, governador Tchelviana.